Música Após que tenha buscado Entre os andares Somente em mim pode encontrar Volta meu filho Entregue o seu coração Eu posso consertar Sem estar em uma marca Filho meu Por que está tão triste assim? Filho meu Por que seus olhos não brilham mais? Filho meu Quantas coisas preparei pra ti Filho meu Eu te escolhi Filho meu Por que está tão triste assim? Filho meu Por que seus olhos não brilham mais? Filho meu Filho meu Tantas coisas preparei pra ti Filho meu Eu te escolhi Eu te escolhi Filho meu O que te preparei Não consegue entender O que eu te dei Ninguém vai tirar de você Ninguém vai tirar de você O que eu te fiz Filho meu Filho meu Filho meu Por que seus olhos não brilham mais? Filho meu Entreguei minha vida a ti Filho meu Filho meu Foi por ti Foi por ti Foi por ti Obrigado.